O que é isso, o Rússio? Oi! Vem cá, que lugar é esse aqui? Dá pra alguém me dizer o que é isso aqui? Você não sacou não, Verota? Você foi traficada. Ai, Vi, eu fui traficada? Meu amor, olha pra minha cara. Vê se eu sou cigarro pra ser traficada. Vê se eu sou pó pra ser traficada. Nascida e criada no Morro do Alemão. Eu nunca fiz parte desse tipo de coisa não, tá bom? Era uma cilada? Vixão, como eu entrei nessa? Olha só, olha só, você. Oi, oi. Oi? Você veio com eles, não veio? Sim. Pode abrir a porta pra mim, por favor? Dá pra parar com a alhaçada? Carota, você não entendeu ainda? Ô, minha filha, você levou um caô igual todo mundo aqui, tá? Todo mundo aqui foi traficada. Quem é que trouxe vocês? Foi a Wanda ou a Rosângela? Rosângela. E veio pra fazer show, não foi? Olha só, Dós-Metrão, eu vim pra fazer show e eu vou fazer o show, porque eu sou Maria Vanubi e eu não sou bagunça. Tá ouvindo? Vem cá, eu tô presa aqui por quem? Pra se prostituir. Ai, Vi, me prostituir. Pra se prostituir, igual todo mundo aqui. Me prostituir, meu amor, olha pra minha cara. Olha aqui, ninguém nunca me colerou pra me obrigar a fazer o que eu não queira. Tô ouvindo? Dá pra você abrir a porta, por favor? Você não pode sair. Eu não posso sair, não? Não. Por que que eu não posso sair? Porque você não vai deixar eu sair aí, você não vai deixar eu sair. Não, é... É o quê? É o quê? Você vai abrir a porta, porque eu tô despedindo, dá licença, gente. Não está pronta por quê? Pronta? Pronta pra quê? Cadê? Cadê a cachorra? Aquela rata velha daquela Rosângela? Não foi ela que me trouxe? Não veio me buscar, não, é? Já sei. Ela peidou, né? Peidou pra Maria Vanoba. Eu sabia. Eu sabia disso. Cadê ela? Chama ela lá! A chefa aqui sou eu. Ah, é? E vamos, vamos embora. Vai se vestindo, porque você não vai querer ser multada logo no primeiro dia, né? Tem multa? Aqui, ó. Escolhe o que vai vestir. Escolhe o que você quer vestir que a gente bota na sua conta. Depois disso tudo eu tenho que pagar a conta do que eu escolher. É isso? Você não tá pensando que é tudo de graça, né? Você acha o quê? Que a gente pagou passagem, vestidinho, mega hair pra esse cabelo lindo. Por quê? Porque você é bonitinha? Tá certo. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Assim é que se fala. Tchau, 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 tchau. Será que foram mais cedo? Tá demorando pra caramba. Chega, né, Morena? Não dá mais pra gente ficar parada aqui não, que a gente vai acabar chamando atenção. Vamos embora. Peraí, 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 a Vanda. A Vânubia? Vem cá, e quanto é que eu ganho com essa brincadeira, hein? Quanto? Afasta, senão eu mato ela. Cuidado. Solta isso. Solta! Eu mandei você largar. Se eu for, ela vai comigo. Se você atirar, vai ter que acertar primeiro nela pra chegar em mim. Atira! Basta. Morena! Vem, vem, vem. A banda vai junto. Eu atiro. Bora, 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 menino. Vai, vai. Mete o pé, mete o pé. Vem. Vem.